Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago pesquisa de preços da Magazine Luiza. E se gosta de pesquisar como eu, inscreva-se para acompanhar as novidades. Temos vídeos diários, tu por lojas diferentes para comparação de preços. Se gostar do vídeo, deixa seu like. Eu agradeço aos inscritos, a todos que estão chegando e se inscrevendo aqui no canal. Sejam sempre muito bem-vindos. Venha conferir as novidades compartilhadas por aqui. Encontrei jogo de panelas Tremontina, antiaderente, 7 peças. Turin, R$ 199,90 à vista ou em 4 de R$ 49,98. Micro-ondas Consul, 20 litros, espelhado de R$ 784,00 por R$ 569,99 à vista ou R$ 599,99 em 4 de R$ 150,00. Gente, conjunto de mesa com tampo de MDF, 6 cadeiras Lupita de R$ 1.699,00 por R$ 1.349,10 ou R$ 1.499,00 em 12 de R$ 124,92. Aparelho de jantar, 12 peças. Aparelho de jantar, 12 peças. Cerejeira Alianza, com bol, primeira linha em cerâmica, R$ 327,66 à vista ou R$ 344,90 em 7 de R$ 49,27. Batedeira Filco Inox, com 4 velocidades e 500 watts, de R$ 329,00 por R$ 249,90 ou em 10, de R$ 24,99. É uma das sugestões deixadas nos comentários. Agradeço aos inscritos e todos que participam. Gente, forno elétrico de bancada Britânia, a 40 litros, de R$ 490,00, com desconto hoje por R$ 379,99 ou em 3 de R$ 126,66. Smart TV 43 polegadas, Full HD, de LED LG, tem Bluetooth, HDR, HDMI, USB, R$ 3.799,00, com desconto. Sai por R$ 2.149,00 ou em 10, de R$ 214,90. Gostou da pesquisa? Gosta desse tipo de vídeo? Inscreva-se para acompanhar. Clique aí no like, assim entendo que vocês gostam e compartilhe mais. Sofá dois lugares, Lisboa, Móveis Montreal, tecido corino no café. R$ 1.444,05, está com desconto à vista. Sai por R$ 979,90 ou R$ 1.031,47, em 10, de R$ 103,15. Uma das sugestões também deixada aqui nos comentários. Agradeço a você que deixou a dica. Gente, mixer Mongeau, com função turbo, 500 watts, R$ 274,00, está com desconto saindo por R$ 199,90 ou em 10, de R$ 19,99. Aqui também eu encontrei depurador de ar sugar, 4 bocas, slim, 3 velocidades, custava R$ 459,90 e hoje está com desconto por R$ 294,49, isso à vista, ou R$ 309,99 em duas, de R$ 155,00. Cozinha completa, compacta, amadeza Emily, com armário e balcão, R$ 799,99 à vista, ou em 10, de R$ 80,00. Aparelho de jantar e chá, 20 peças, biona e cerâmica, de R$ 199,90, está com desconto por R$ 159,90, ou em 3, de R$ 53,30. Doem pratos rasos, fundos, de sobremesa, xícaras e pires. Forno micro-ondas, com painel seguro, 20 litros, Electrolux, R$ 659,00, por R$ 501,27, ou R$ 539,10, de R$ 53,90. Aparador modelo retrô, com duas gavetas, R$ 281,91 à vista, ou em 6, de R$ 49,98, tem duas opções de cor. Conjunto de sofás, 2 e 3 lugares, Marsella, R$ 1.799,99, já com desconto, ou em 10, de R$ 180,00. Cooktop, uma boca, uma ideia, indução vitrocerâmico, R$ 389,00, ou em 10, de R$ 38,90. Se está gostando da pesquisa, inscreva-se no canal para acompanhar. Clique aí no like, deixando o seu gostei, eu entendo que vocês gostam e compartilham mais. Fogão 5 bocas, com seu acendimento automático, R$ 1.849, ou em 10, de R$ 184,90. E hoje está com uma promoção, pois ele custava R$ 2.049,90. Gente, escova-secadora Britânia, 3 em 1, duas velocidades, 3 temperaturas, 1.300 watts e e bivolt, R$ 238,16, ou em 10, de R$ 23,82. Cozinha completa Amadeza Vicenza, com armário e balcão, sem tampa e pia, R$ 2.589,99, ou em 10, de R$ 259,00. Sofá 3 lugares, retrato e reclinável, cama em box e zizinho, belo soft e vinho, tem outras cores, R$ 1.484,90, ou em 10, de R$ 148,49. Pesquisando algum sofá ou outro produto e não encontrou no vídeo? Deixe aqui nos comentários, assine ou pesquise e compartilhe no próximo. Lavadora de roupas Colomarque, 10 kg, semiautomática, R$ 539,00, ou em 10, de R$ 53,90. Cooktop, uma boca Britânia, indução vitrocerâmico, R$ 278,72, ou em 10, de R$ 27,87. Armário de cozinha, 6 portas, 3 gavetas, em MDP, gente, no branco, com bordô, R$ 985,00, isso à vista, ou R$ 1.036,84, em 10, de R$ 103,68. Fogão 5 bocas Electrolux, acendimento automático, R$ 2.199,00, ou em 9, de R$ 244,33. Lembrando que eu compartilho também tour na loja Magazine Luiza e em outras lojas para comparação de preços. Conjunto para sala de jantar, mesa com 4 cadeiras, R$ 1.025,91, à vista, ou em 10, de R$ 107,99. Sandwichira Grill Britânia, de 750 watts, antiaderente, R$ 179,90, ou em 9, de R$ 19,99. E olha, meus amores, frigideira antiaderente rochedo, é no tamanho 22 centímetros, de R$ 69,90, por R$ 44,90. Jogo de panelas Tramontina antiaderente, 8 peças, bem panela de pressão. Utensílios, de R$ 499,90, por R$ 359,90, à vista, ou em 7, de R$ 51,41. Conhece alguém que está pesquisando preços? Ou pesquisando algum produto? Compartilhe os nossos vídeos, assim você ajuda ele a economizar. Cooktop 5 bocas-mão de OH, 784, como hoje está em oferta, sai por R$ 429,99, ou em 3, de R$ 143,33. Cozinha completa Fidelita Viena, moldulada, 7 peças, 16 portas e 6 gavetas, com tampo branco, R$ 2.382,75, à vista, ou em 12, de R$ 220,63. Aparador Buffet, com modelo Retro London, tem porta de correr, adega, 6 nichos, pés palito, R$ 242,25, ou em 5, de R$ 51,00. Micro-ondas Filco, 26 litros, modelo Retro, R$ 664,05, à vista, ou R$ 699, em 5, de R$ 139,80. Sofá Marrocos de canto, R$ 755,91, à vista, ou R$ 839,90, em 10, de R$ 83,99. Grill Sanduicheira Mondial, retangular de 850 watts, de R$ 149,90, por R$ 109,90, à vista, ou em 2, de R$ 54,95. Conjunto para sala de jantar, é a mesa com tampo de vidro, 4 cadeiras, custava R$ 999,99, está com desconto à vista, por R$ 664,99, ou em 10, de R$ 70,00. Poltrona Decorativa, essa é no cinza, mas tem outras cores, R$ 409,90, hoje está com uma promoção, saindo por R$ 260,91, ou R$ 299,90, em 6, de R$ 49,98. Closinha completa, compacta, Xangai Plus, multimóveis, R$ 678,51, e sua vista, ou em 10, de R$ 77,99. Tablet Samsung Galaxy, é o AT290, 32 GB de armazenamento, tela de 8 polegadas, tem Wi-Fi, Android 9.0, Quad Car, e câmera de 8 megapixels, de R$ 1.316,00, por R$ 1.43,99, isso à vista, ou R$ 1.159,99, em 9, de R$ 128,89. Cozinha completa, com armário e balcão, Xangai, são multimóveis, R$ 1.159,92, à vista, ou em 10, de R$ 144,99. Fritadeira elétrica, airfryer, de 4 litros, 1500 watts, com grade, multilaser, e acompanho o pegador, R$ 322,05, já com desconto, ou em 7, de R$ 48,43. Gostou do vídeo? Escreva-se, deixa o seu like, assim entendo o que vocês gostam, e compartilhe o mais. Fritadeira antiaderente rochedo de alumínio, tamanho 24 cm, por R$ 49,90. Fogão cuptop, 5 bocas, Atlas Agile, Mega Chama, e Abivolt, R$ 459,90, ou em 10, de R$ 51,10. Cozinha completa, compacta, Xangai, essa no branco com fumê, R$ 678,51, ou em 10, de R$ 77,99. Vamos junto para a sala de jantar, mesa com tampo de vidro, e 4 cadeiras, R$ 968,99, ou em 10, de R$ 102,00. Mesa com 4 cadeiras para a cozinha Rio Craqueada, R$ 492,10, ou em 10, de R$ 50,73. Jogo de panelas rochedo de smart, de 9 peças, R$ 494,99, ou em 10, de R$ 49,50. Gente, tem panela de pressão, tem cílios domésticos, é um jogo bem completinho. Fritadeira elétrica, de 3,600 litros com timer, R$ 499,90, ou em 10, de R$ 49,99. Cozinha completa, 100% de aço, Bertolini, é a estilo de 4 peças, na cor grafite, de R$ 2.839,00, por R$ 2.417,91, à vista, ou R$ 2.599,90, em 10, de R$ 259,99. Gente, é uma novidade que trouxe aqui para o canal, uma das sugestões deixada nos comentários. Eu agradeço a todos os inscritos e a vocês que deixam dicas e sugestões. Compartilhe também os nossos vídeos para quem gosta de pesquisar preços. E é isso que eu pude mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, inscreva-se. Deixe seu like. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.